Olá, eu sou o Nandir Calvi, também conhecido aqui em Mumbuca como Nenê Duder, filho do meu pai, aqui em Udertal, que nós estamos fazendo umas gravações, uns clipes das histórias, das histórias de Mumbuca, né pai? É! E essa história hoje, eu quero deixar bem claro, é sobre a comparação musical, como que é o nome dele, João Balan? João Duarte. João Duarte, né? E vai ser um pouco longa porque nessa história, nós vamos apresentar um documento onde tem o nome praticamente de toda a família mumbucana. Todos nós que somos mumbucanos hoje, vamos reconhecer nessa lista os nomes das pessoas envolvidas com essa banda, né? Com essa que se chamava na época corporação musical. João Duarte. João Duarte. E está aí, e graças ao Laerte Hortolando, nosso primo, né? Todo mundo sabe quem é o Laerte, que emprestou para o meu pai para a gente fazer, contar essa história, né pai? É! Então, vamos até o fim, é longa, mas vai aparecer o nome de todos os mumbucanos, porque não eram todos que tocavam, mas quase todos ajudaram, se tornaram sócios da banda para ajudar, né? Para manter a banda tocando. É isso aí. Beleza, continuando. Olá, hoje é dia 17 de junho de 2017. Vim aqui em Mumbuca visitar o meu pai mais uma vez. E meu pai, Der Calvi, está lá o Der, e está com uma coisa na mão aqui. Então, pai, voltando aqui. Então, esse daqui é um livro, né? Que foi, vamos colocar aqui, ó. Corporação Musical João Duarte, livro de sócios, Mumbuca, 31 de 11 de 1957. O que que é esse livro, pai? É o começo da banda aqui de Mumbuca. Que há mais de 100 anos atrás, tinha uma banda. E essa banda acabou tudo de nada. E depois, nessa tempo que eu era mais mocinho, passado muitos anos depois, tinha uns instrumentos velhos aí, comecei a arrumar um pouco aí. E comecei a arrumar um pouquinho para provar que ele depois podia tocar a banda. E depois formou como se fosse um documento para pôr oficial todas as coisas. E assim, e aí começou. Esse João Duarte é pai desses músicos que moram em Capivari hoje, já tão velhos também. Entendi. Então, vamos ver como é que funcionou. Olha que história interessante. O início da banda, como é que é mesmo? A Corporação Musical, que era uma... João Duarte. João Duarte. Que vem ser pai desses moços de Capivari. Então, vamos ver. Já tão velhos também. Aqui, esse livro aqui, está aqui, ó. Vamos lá. Fichas em Poder de Antônio Sacks. Que é o primeiro para começar a parte do comentário. É. Então, pelo que eu vejo aqui, o Antônio Sacks, na época, liderou, né, pai? Para organizar tudo isso aqui. Então, tem aqui os nomes aqui, ó. Aníbal Barbosa. Vários pais deles. Ângelo Cogo, Guilhino Rossi. Vai mais, mais. Né? Vai indo lá, então. Doutor, doutor Sebastião Armelin, que foi prefeito de Capivari. Então, mas vamos ver aqui. Porque aí, sabe o que acontece? Eugênio Deliveira. E eu colocando aqui, passando nos nomes aqui, o pessoal que são os descendentes da família vai ver, ó. Tá vendo? É. Tem aqui, José Cesário. O que é José Cesário, pai? É, tem muitas pessoas que a gente vai passando por esquecimento. Vai se esquecendo, né? Se alguém se lembrar, ó. E aí tem aqui, na segunda, nessa folha aqui, essa parte está escrita aqui. Campanha Inicial dos Sócios da Corporação Musical João Duarte. Iniciada em janeiro de 1958. Com mensalidade de CZ Cifrão, 20 reais. O que significa isso? Isso significa que pra começar tinha que ter dinheiro. E arrumaram os sócios. Começaram com 20 cruzeiros, começaram a dar uma coisa, a formar, a pôr os documentos em parte, que tudo custa dinheiro, né? É, vamos ver o nome dos sócios aqui, então. Fala até um pouco aí. Vamos lá, Antônio Saxo. É, o primeiro. Manuel Gaspar. Foi um homem que tinha uma chacra aí. Nadir Calvi, o avô, né? Nadir Calvi, meu pai. Antônio Ferreira de Jesus. É, é. Ó, Antenor Giovannini. É. É o Lolo, né? É o Lolo. É o Lolo. Luiz Orlandinho. Luiz Orlandinho já morreu também. Antônio Gomes, é, se falar que morreu aí. Complica, né? Quatro minutos, tá morto. Jonas Vaz de Andrade, Arruda. Tá aqui, ó. Ó, José, José Muzaranha. José Muzaranha, pai. É Muzaranha. José de Oliveira. Pare logo aí, começa lá dentro. É, pare logo. Tem muita coisa, né? Dirceu Caprô, né? João Rio, ó. João Rio. João Rio. Luiz Rio. Eu tô passando aqui, as pessoas vão vendo. Depois podem ir combinando, ó. Então, essa aqui é a página um. Dos sócios, dos sócios. Dos sócios. Dos sócios. Página dois. Continuam os nomes, ó. Ó, Miguel Calil, Nicola Russo, Arthur Guari. Tá tudo aqui, ó. Hilário Barbosa, André. Nossa, Aventura. Olha quantos nomes aqui, ó. Vocês podem, todos. Todos. José Garcia Castilhão. É. Ó, João Rodrigo Sobrinho. Olha o seu Zico. Raul, é. Raul Rossi. João Belanga. Toda essa turma. Abraão José, ó. Ó, Lázaro Quinelato, aqui o último. Também. Então, vamos mudar pra página três. Tem bastante página, né? É. Ah, tem vários nomes. João Zacarias Maia, Ângelo Cogo. Pergunta o que tá arriscado. Por que que tem os nomes que tão arriscados aqui, pai? Porque algum vai falecendo. Ah. E depois tem novas listras, continuação. Então, vai. Então, vamos virar essa lista, ó. José Simultolani. Vamos virar três. A quatro. Aqui continua aqui, já tá tudo meio escadinho. Não, aqui virou rascunho. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. José Francisco Ortolani. Geraldo Ramos Murila. Olha os nomes aqui, gente. Vai dar pra ler todo mundo. Murilo Ramos, Murilo. O Mário Purgato. E assim, boleto. É verdade, né? Porque aqui tem muita gente que faleceu. O Mário Purgato tá vivinho. Olha o balão, vai. Vamos lá. E assim, boleto. Tá aqui. Mas domingos frio, não. Parece-me que eu vou ter que virar. Mas não posso virar muito. Porque tem que anotar o nome de todo mundo aqui. Página 5. Continuando, ó. Antônio Cuevas... Antônio Cuevas Matapa. Como que é o nome, irmão? Cueva. É, Mata. Mata. Mata, é. É. José Rossi. Olha, gente. Quantos nomes dessa história. Existiu essa banda. É. Continuando aqui. E esses são os sócios para poder manter. É. Agora, que hora que engraçado aqui. Nome dos músicos com entrada franca. Então, esses eram os músicos da banda, pai? Esses eram os músicos da banda. Esses merecem falar o nome de todos. Hoje, por exemplo, tá tudo no mundo. Já morreu tudo. É, mas tá contando história. Ó, Mário Cavicchioli. Já faleceu. Antônio Cavicchioli. E o irmão dele já faleceu. Francisco G. Meado. Também já faleceu. Não, que já faleceu. A gente sabe. Precisa falar que família que é. João Garcia Meado. Também é irmão desses dois. Francisco e João. Quem é o Laurindo G. da Silva? É um que é portador da Sorocabana. Ah, o senhor Laurindo, pai. Ah, nossa. Antônio Ortolani. Quem que é o pai? É meu tio, irmão da minha mãe. Aldercalve. Quem que é? É eu. Eduardo Belanga. Já faleceu também. Dirceu Caprone. Também. Bom, faleceu, claro, né? José Correia. José Correia é outro que mora aí pro sítio. É. Antônio Campagnol. Também. Maurício Campagnol. A gente vai distanciando. O Armando Gomes. O Armando Gomes tocava o quê, pai? Ele tocava Buma e Prato. Tá. Romualdo Peroni. Ah, também. João Palma Filho. Ah, então. É o João Palma? É. E o Arlindo Batagini. Tocava o Arlindo Batagini também? Também tocava. Então aqui é a relação do nome dos músicos. E agora aqui, olha que interessante, sorteio, não, sócios de 1959, renovação de fichas. Olha que engraçado. Essa é a renovação. Porque essas pessoas aqui já iam falecendo e depois iam riscando e foi mandando a nova ficha conforme o outro ano. Ah, tá. Tá aqui presente também a Lucie, ó, que tá fazendo companhia hoje nesse dia, né, Lucie? Então deixa eu ver aqui. Então aqui tem mais nomes, ó. Eu vou filmar pra não falar de todos. E tem alguns repetidos também. É, porque tá refez a ficha, né? Olha aqui, ó. Ó, aqui a última parte, que é Hermindo Frias. É. Depois aqui tá arriscado, mas, olha aqui, ó, Clodomil Giovannini, Clóvis Balan. Então, isso aqui é página 6. Página 7. Continua a relação, ó. Tem Dorival Muzaranha. Quem que é o Dorival Muzaranha, pai? Balan, né? Aí o Eugênio Hortolani, ó. É, meu irmão. Eugênio de Oliveira. Eugênio de Oliveira. Ah, aqui tá com ordem alfabética. Olha que legal. Ele já fez com ordem alfabética. É. João Belan Gafila, João Palma de novo. Guelino Rocha, hein? É. Porque quando parecia, né, Guelino Rocha. É. Aí vem José Choba, família Choba, que tem bastante lá em Itu agora também, né? É o que escrevia esse livro. É. É o que escrevia, pai? É, é ele que escrevia. Então tá aqui, ó. Mário Purgato. Olha que legal. Continua só os sócios. Agora com o número já de sócio, né? Manuel Gaspar. Vamos ver aqui. Página 9, ó. Osmir Ramos Padilha. Número 76. Aí vai indo. Aí tem bastante sócio, pai. Pedro Vicindinho, aí. Ó. Ricardo Carbone. Esse é Pedro Vicindinho, casado com a Cida Barbeira, aí. É o Pedrinho, né? É o Pedrinho. Olha aqui, ó. Antônio Hortolani, José Cesar de Mineiro. Noventa e quatro. Nossa! O pessoal ajudava mesmo, hein, pai? E a página 10? João Caprone, Bibio. Bibio. Milton. João Estanislau do Amaral. José de... José. Esse é irmão da Tarsila. Quem que é irmão da Tarsila? A Jus... João Estanislau. Mas tem o Milton também, Estanislau do Amaral, aqui, ó. Ah, não. Tem João Caprone, aqui, João Estanislau do Amaral, Milton Estanislau do Amaral. Não é, doutor Milton, que eles falaram? É, dessa família. E tem Isidonio Antônio Manesco. Manesco eu conheço de... Arguso. É, de Rio das Pedras. Vamos ver. É, a cabeça da gente não é computadora. Aí, o livro continua, tá? Aí tem aqui, ó. Sócio de 1960. Aí vai ainda. Eu vou filmar aqui, que é muito... Vira a página pra nós, pai. Aí, a minha mão não dá. Porque como não tinha computador, ele tinha que refazer sempre, né? Ah, é? Ele tinha que estar sempre refazendo. O mais importante, aqui, é que tinha muitos sócios. Olha aqui, ó. 89, só na página 12. Olha que beleza. Tá vendo? Tinha muitos sócios, mas por que que reformava? Porque algum que ia morrendo, ele riscava e muitos repetiam. Tava de novo, não tinha computador. Então, eu fazia sempre, todo ano, uma lista nova. E atualizando. Olha esse é gato, é gato. Até o tem gato. Já morreu também. É, olha aqui os nomes. Hoje eu não me senti, antes. O parede, tudo daqui mesmo. Então, então... E aí vem. E aí vem, porque... Já vou cojar aqui, porque já tá repetindo os nomes. Aí, todo ano, eu pegava, entrava gente nova, saía uns. E isso aqui é uma atualização. Esse livro aqui, pai, ele foi, 62, ele foi coordenado pelo Antônio Sáquez. É isso? É, foi. É. Agora vamos falar um pouco. Olha que letra bonita. Essa letra aqui me lembra a letra da dona Carme, pai. Dos seus ricos. Ah, o Laerte fala que era o tio dele, o Teté. Pode até ser, mas a dona Carme escrevia assim também. Olha aí, o Zé Luiz Rodrigues, né? O Zé Luiz, o pessoal da família de São Zico aí. A Francisca, né, Francisca? Da sua mãe escrevia assim, ó. Eu me lembro, eu trabalhei no cartório, olha só que letra. Nossa, tem alguma escola que ensinava a escrever assim? No começo o Laerte era o Teté que fazia, agora o Laerte não falou assim. Bom, enfim, tá aqui. Vamos ver aqui o número 87, o último. Euclides Ramos Mata. É. O último. Então, agora vamos falar um pouco. Então, esse daqui é o livro que o Laerte, o Etolane, né, o primo do senhor, localizou e mandou pra contar a história. Fala um pouco da banda, né, pai? A banda tocou tempo, fez vários... Ela tocou bastante tempo, toquemos numa festa aí, toquemos em proscrição, toquemos em muitos lugares. Mas deve ter durado bem, porque tá aqui de 1957. E ainda mostrei aqui coisa de 1960 e pouco, né? Então, ela ficou assim, fazendo... Quando tinha aqui as solenidades, conta um pouco dela. É, eu contava. Uma vez, quando o Nego ganhou a eleição, nós fizemos homenagem em cima do parque, quando ele ia primeiro, no dia da eleição, quando o Nego ganhou uma das vezes. Quando o Nego ganhou. É, em qualquer festa, nós íamos comemorar. Chegamos a tocar em Capivari também. Então, ela veio o tempo tocando, de vez em quando subia no palco e tocava. Mas a banda foi acabando, porque quem era mais responsável pra ensinar, fazer, era o Tônio, que era o irmão do Mário. Certo. E por causa dele ter a perna meio eficiente, que tinha dificuldade, quem tomava as contas da banda era o Mário. Entendeu? Não, ele primeiro sofreu uma enfermidade na coluna e foi se tratar em São Paulo. Já fez uma grande falta. Aí depois o Laurindo também, que tocava baixo, foi promovido pra outro lugar, também não pôde mais. E foi acabando, a banda foi assim. Foi acabando. E era uma banda de sopro? É, não é uma banda do sistema de hoje. Certo. Era aquela banda... Marcial. Aquela banda que você faz de força pública. De coreto, né? De coreto. Então assim, pode falar. Eu toquei no coreto em Lula Pela, toquei no coreto em Capivari. Mas toquei o senhor ou tocou a banda? A banda, a banda. Ah, tá. No meu tempo. Você saiu pra tocar, então? Saiu pra tocar. E como que a prefeitura dava ônibus? É, dava. O João Parma levava ou não? Levava. Não é o tempo do João Parma, era antes, né? Era antes ainda. Era o João Parma. Uma vez, nós fomos convidados pra tocar com a banda de Capivari, lá na Fátima. Peguei aqui em cima da Lua 15 e descemos tocando. E andando. E andando. Tem uma história que o senhor conta, que... Porque assim, vocês iam com as partituras na frente, né? Na frente. E uma vez o senhor contou que bateu o nariz, não sei o que. Não, eu não conseguia ler e a turma que era mais moço corria depressa. E eu não conseguia alcançar, né? Então eu põe o instrumento nas costas e fui junto. Até chegar lá. Depois lá eu tocava um pouco. Mas não teve um caso aí que parece que os músicos parou e o outro foi bater atrás, aí foi empurrando. Não teve, mas são coisinhas tão leves que acontecem tudo na hora, mas você nem marca. Você nem marca, né? Mas hoje não marcava porque não tinha quem filmava. Hoje tá todo mundo sendo filmado, né? Ah, é. É. Mas que legal. Então, o Mumuca, em 57, foi fundado, então, a banda João Duarte, né? A banda Marcial, a corporação musical era. Esse João Duarte fazia parte pra banda Força Pública de São Paulo, que é pai desse João Duarte aqui de Capivari. Ah, que tem até hoje em Capivari, esse pessoal. Tem até hoje, é tão velho, não sei se algum já morreu. O pai, tudo que ele fala, já morreu. Mas, claro, eu tô contando história, né? É verdade, morreu. Já morreu, mano. É, sorte do senhor que tá aqui ainda. Mas, olha, que história bonita. E eu nem sabia disso, porque eu nasci em 1959. É. E, quer dizer, o senhor é músico, o senhor tocava sax, clarinete? Não, eu só tocava sax. Saque e o clarinete que o senhor tinha aí? Ah, o clarinete, eu comprei pra... Comprei, mas nunca cheguei a tocar por causa do meu defeito na mão. E depois disso também, teve uma outra banda aqui em Mumuca, que já foi liderado pelo Nito, pelo Nicola, também. Aí, isso já não é banda. É. Já é uma uniãozinha entre músicos que vai fazer tocar. Que ia fazendo as serenatas pra... Nada tem que haver com isso aqui, tocava. Sim, eu só tô dizendo, que eu tô querendo chegar, que teve em Mumuca, tinha bons músicos, né? Que formavam os músicos. E depois, logo depois, veio a status banda, que nós formamos ela como grupo caos. Tinha um músico que não sabia tocar nada, que era o João Garcia, que eram dois irmãos, tinha o Francisco e o João. O João Garcia era casado com uma prima minha, filha de Oscar. E esse não tocava nada. Ele tocava sax de harmonia. Depois ele mudou pra Pia Sicaba, ele ficou um sax tão bom pra tocar, tão bom, que ele foi excluído e foi tocar na Espanha, com a banda de Pia Sicaba. Ele não tocava nada aqui. Ele tocava na banda que começou aqui. Essa é a vida, né? João Berlan e ele, João Garcia. É primo meu, já. Aí já tá entrando individualidade. Mas, beleza, então existia essa banda marcial, que nós sabemos, corporação. Depois disso, passou pelo Nicola, que eu vi que existiram algumas bandas. Aí depois, surgiu a nossa banda, que vem de sangue, né? Surgiu a nossa banda, que começou como o grupo Calves. Isso já em 1980, alguma coisa. Mas essa banda que você fala, depois dessa aí, é outra formação, é outra coroa. Pegava o músico daqui mesmo, e ia fazer uma tocadinha por aí. Você vê que depois, aí surgiu o nosso status banda, da causa, surgiu a status banda, que ficou famosa, eu não posso falar no Brasil, porque a gente só chegou até Brasília, tocando, né? Mas ficamos famosos também, graças ao bom Deus. E depois disso também, aí veio a banda do Neto, a banda Niágara, também, que tocou bastante por aí. Mas isso aí agora, depois de você. Mas são coisas, o que eu quero dizer, Mumbuca tem tradição musical também. Tem. Então, tem uma história que iniciou lá, que beleza. Mumbuca tem uma história muito grande, por causa dele músico, e hoje, hoje, hoje é Mumbuca estimada como caro de pintura, é uma das melhores músicas. Essa aí é outra história. Então, você vai falar um tchau para o pessoal, e eu quero deixar aqui o seguinte recado. Atenção, você que faz parte da família, desses nomes que nós colocamos aí, escreve aí embaixo, onde eu estou postando, escreve aí, eu faço parte, era meu tio, meu avô, alguma coisa assim. É, certo? Despede então, pai. É, viu, eu postei tudo, tchau, eu pude falar o que eu pude, porque, na verdade, a gente não é um computador, eu tenho uma história boa, mas é demais, né? E falei tudo no momento assim. Tchau, então. Tchau, vocês.